Eu estou querendo fazer a build da tabuleta. Caraca, eu faço a tabuleta? Pior que é uma build que demora, né? Olha o spec. Está dormindo ou corno manso? Olha o level up. Faz tempo que eu não vi ele. Porque ele... Eu estava no Nemesis do Merphi ontem. Esse spec sem render o Mago do Solo? Sem render pra caralho. Ele só joga de Mago do Solo agora. Eita porra. Olha como o Kika. Cancel. Cancel that. Taste of the blade. Embrace the burning shroud. First blood. The day has begun. Enemies in left lane. Quem jogou The Finals? A voz da mulher que fala The Finals não é a voz da Morgana Nefay, velho. Tenho quase certeza, cara. Quem jogou The Finals ouviu eu jogando? Muito igual. Ai, olha o Almôndega do caralho. Ai, olha o Almôndega do caralho! A não é pessoa que está destruindo? Acabou, mas o cara não é o Almôndega? Mão, mas que acontece. Fantástico! Isso é muito mal. Vamos ver minha build, livro, tabuleta, divine, inicial, ou seja, alguma coisa com cooldown. Mijing? Soul Reaver? Não vou ter bem porcentagem, só que o solo deles é um Song Kong e vai fazer death pra caralho, provavelmente. Vai fazer full power? E aí estão chineses, vamos? Uma habilidade que está forte nas arqueadas? Eu não vi muito porque os negros banei ela, então eu não sei dizer não se ela está forte ou não. Eu acho que era tipo um Awkwang, sinceramente. Pts on? Vou baixar. Sério, o primeiro que veio foi de attack speed, que saco. A melhor coisa que tem é quando o primeiro de cara vem o de cooldown, a melhor coisa que tem. João Demon, é o João Demônio. João Demônio. João Demônio. João Romano. Obrigado. Pode pegar meu baixão aí, não tem nem o que fazer para te impedir. O palo A3 é melhor do que o palo A1? Por quê? A3 pega o IV inteiro, A1 você tem que fazer uma maravilhosa para conseguir o palo inteiro. Querido, não era só tu deixar a torta dele batendo aqui? O que é o que você tem? O que é o que eu tenho? O que é o que eu tenho? Mais um stack para mim? Obrigado, Vulcan. É mal chato quando o suporte deles não rotaciona cedo. Socorro. Rotacionar. Eu vou atacar o XP porque o inimigo pega o XP sozinho. Eu invoco um Gordo. Eu falo disso e um Gordo aparece. Spawna um Gordo do meu lado. Rampage. Não tem nada, garoto. Isso é demais. Desgraça de Gordo! Filho da puta! Eu peguei um Gordo! Peguei um Gordo! Peguei um Gordo! Peguei um Gordo! Que imenso do carado, velho! Você bebe? Não muito. Não gosto de beber, não. Mano, porra! Que imenso! Ele é imenso! Você não é um Gordo! Isso é demais! A sua torre meio está sob ataca! Um inimigo caiu! O cara vai se processar? Ela não está fazendo todo mundo assim mais. Parece um fudido que faz Live de Smash? Porque esse Gordo é o Gordo? Porque ele é o Gordo que não deixou jogar o jogo! Eu não jogo o jogo quando tem um gol na partida! Literalmente não jogo o jogo! No Ruego é o Ruego! No Juego é o Ruego? O verbo jogar é Juego? Não é o joelho? Eu lembro que pegaram o seu jogo não sei. Avert想 se você não deveria te perder! Homem é que adequa! Não, não. É não, não! Os bençores tentar 행복 своей usando a arma. Tem sugestões que took by. Morreu dois, tenho medo do gordo me matar. E detalhe, eu não odeio gordos, eu odeio esse gordo. Por que ele é imêndigo? Que seja, você viu? Os caras vieram querendo porra, todo. Deram dois, que eu vou pro Thanatos, coisa boa. Querendo porra? Ai, não. Ele veio de tubuca? Eu não reparei se eu cheguei a levar o tubuca. A Cursa de Agony. A Cursa de Agony. A Cursa de Agony. Embrace a burning shroud. A Cursa de Agony é sinistra. 69 stacks, F. Tem um posicionando prox, que porra é essa? A Cursa de Agony é um posicionando prox, que porra é essa? O Alkong simplesmente inimigo da gameplay. Link, loot, Alkong. Inimigo da play esse Alkong foi agora, tá? Inimigo da play. Inimigo da palha é opção. A Cursa de Agony. Eu vou pra lá. Embrace a burning shroud. Arreste e ir abolar a mim. Inimigo do mal. Atenção! 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 Esse inimigo foi destruído! O inimigo descobriu! Double kill! Rampage! Não! Bom, deu bom isso aqui! Não entendi nada! Na moral, cheito tanto que tu me estressando com o dano de Calvary, Gb e outros. Sei que eles sempre deram dano, mas é surreal. Tem horas que é quase dois can no kit dele. Vou te mandar outra print no Discord. Igual aquele do Barão. Tem que estar foda mesmo. Você estava na live mais cedo? Eu estava contra uma Freya de Breastplate. Breastplate. E o item de ataque speed, Berserker. Ela me dava 2x1 como se fosse full power. E outra coisa que tinha, tinha uma Tiamat Suporte. Novamente, full death. Com uma Divine de item. Batendo mais do que tudo. Com um pouco essa desgarita. O negócio é que a Freya é a Freya, né? Mas ainda assim. E aí deu merda que tem muita gente lá. Tem 4, 5, 4. Eu vou prazer o menos. Mas ainda é? Mas ainda é, não vai. Seja mais um pouco. E aí? Um quadra aqui, tudo nele do... Ai! É penta, é penta, é penta, é penta, é penta! É penta! F. É o seu karma! O que é que não merece penta? O tanto de penta que ele já roubou de mim, ele não merece penta também. Ai, coomba! Tô no dinheiro pra fazer esse negócio aí, pô Deus. Faltava tão pouco de fechamento de divine, garoto. Tão pouquinho? Faz aí esse pyro da moral? Dizendo! Obrigada! Pô, sério que o Backcamp de Blue foi o último a nascer? Sério mesmo? Tô deixando sua live com o meu avô do outro lado, desculpa. Qualquer coisa. Não deveria, hein? É incrível esse porro de speedrun Ah, sério? Esse cara que não tinha ainda? Os dois com... Mano, geral com um de vida ali, velho Nossa, dois caras com um de vida. Se eu tivesse com o meu head, eu matava todo mundo, eu acho Qual era a época do Smite? A que eu mais me diverti provavelmente foi a Season 3 A Season 10 no começo foi muito god também. Essa é a Season, atual. No começo foi muito god. Hoje em dia tá meio bosta Pode ter dois B para tentar a plaquinha. Não, as plaquinhas ali dão um efeito extra. Não é um buff inteiro não Por exemplo, o speed da penetração, o Heads da Life Shoot e por aí vai Não, a Season 9 foi boa até o 9.5. Então em 5 pets a Heads destruiu a Season 9 A 8 foi boa? Não lembro se a 8 foi boa A 1 Eu sou o Morgana ali e fez suporte? 11 assistências, viado. 11 assistências, cuzão. Suporte? Season 8 foi a primeira Season com o mapa depois do Roxo? Esse foi, foi boa a Season 8. A Season 9 começou legalzinha e depois foi uma merda. Oh, vamos lá. O que é isso? 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 É só você estar morto. Não, não postei ainda não, mas vai ser postado ainda. 20 horas posta. Dá para jogar sem fazer o cooldown, usando a Pod 500 e o Red com o Blue. Só que nem sempre eu tenho o Red com o Blue, não é? Olha isso, velho. Eu sou um suporte. Tirou. 15, velho. Preciso de 10 skills para ficar com mais skills do que assistência. Vem, então desculpe-os! O que eu estou fazendo com esse vídeo? Mas eu curti o vídeo para os minutos, tá? Ficou 10 minutos? Rangue de balanceada? Rangue de balanceada? 34 a 19? Ativamente a Rangue está sendo bem assim mesmo, velho. Ou é estompe de um lado ou estompe do outro. Não está rolando uma partida pau a pau. Ou um time apanha ou um time bate. Não tem meio termo. Já me привil Incredible~! Vem correr'data fechá direção de 10 versos! Hino marché à�ata de poderia estar faltando mais uma partida! O que ele está efetando? 3x8,246. E eeman soltaoutor. Não dá só quando ele está bem, então estou orando quase nove vezes ainda. Eu queria estar compartilhando! Não deveria ser expedi'Day! Nossa, um merdinho de testes... vou solviver. O Solvivo é legal porque eu consigo procurar várias vezes o Taboleta junto com o Solvivo, né? Esse cara nunca tem ult ou é impressão minha? É impressão minha ou esse rapaz nunca tem ult para fugir? Estranho, né? Porque geralmente o Sun Kong sempre tem ult para fugir. Ultima está pronta. A sua torre direita está sob ataca. Reportado por não jogar a função atribuída de suporte. Nossa senhora! 15 assistências. Por que vocês odeiam com o Bacarna? Peguei um kill! Peguei outro kill! Toma! Mais um! Ahhh! Ah, eles usam a Aedes e nada para pegar o kill. Ah, titã! Uma porradão, filho! Caralho! Vamos lá para dar seca que ela me deu, velho! E aí! Caralho! Mó grossa! Hã? O que? A sua vida está todo fornecada. . Eu acho que ele está brincando na base dos caras. Falta dois stacks? Não, estou full stack já. Cheeto, por que meus stacks não passam de 50? Está bugado? Estou com quase mil de poder. De Fire, o Fire vai acabar logo. Está bugado? Toma. Não esperava ele me bater, ou se ele me matar. Eu não tinha aéreos, faltava 10 segundos para aéreos voltar. Mamou pra caralho. Ele está tão rico é essa? É a habilidade de mago na sua. Legal. A barulheira do Garai. Eu não sei ainda quando vai espalhar o procedão. Eu vou abrir o PTS assim que acabar a partida aqui para ver. 529? Morreu o motivo inteiro, cuzão. Ah, os caras tem blink. Porra? Mad blink ult? A porra toda? Mad blink fumba. Filha da puta. O gato vai se fudendo. Putz! Ah, égis! Eu sou um Kong sozinho. Não mata ele? Não mata? Ele não mata? Eu finalmente vou poder jogar com o Pucinadão. Você, eu, nós, todos. Ah, mano. Aqui tem um pau de 500, filho da puta. Tô com muitos clientes que eu já me meia e pego um cara com 800 e 900. Ele pega contra a média de 500. Demais que tá uma bosta. É que não tem jogadores, né? Por isso que fica tão de esparelho os Elos, sabe? Ele usou uma Elis naquela situação que ele tá, mano? O cara, ele não morreu ainda. Ah, tá. Achei que ele ia calar minha boca aí, insanamente. Tô com 10 kills agora. Falta só pegar mais 8. Tem uns caras que tem essa pira de não deixar o boneco com mais kill do que assistência. Ao contrário. O Bomb tem essa porra com um Fafini, velho. Ele tem Fafini positivo de kill e assistência. Quando eu ia com um Bomb e eu ia pegar um kill e ele tava do meu lado, ele saia de perto. Pra não pegar assistência. Pra não estragar o card. Maluquice. Doideira. Olha o poderzão, filho. 956. Mata esse gordo maldito que me ferrou. Ai, que desgraça do cara. Ai, que desgraça do cara. Aquela paga. Ah, porra. O alcohol sumiu no Blink. Oh, 20 assistências. 20 assistências nessa c*****. Eu gostei dessa build Só que demora pra ela ficar online Demora